Música 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 se inscreve no canal, não sabe se inscreva no canal e não se inscreve no canal no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho Muito bom a gente. Não fui embora. Não fui embora! Não o refrão. Não fui embora para a vida de 식são. E eu quero ir embora. Não fui embora. Não fiz isso. Não era muito difícil. Não era muito fácil assim. Não fiz o meu acaso. Nós falando de uma mulher. Isso foi. Que sobrinha lá, que se entrega a minha mãe O pé, que morreu agora Que eu perdia a minha mãe Que só briga a minha mãe Que sobrinha a minha mãe Que eu falo pra liga, não é isso Que eu não me ensino Que eu não me ensino Que eu não me ensino Eu não vou falar por nós Eu não sei se não Eu não sei se não, eu não sei se não E eu não sei se não E conheces mai ativa aczy depths mai atriz E conheces mai ativar Sei purohos a capsa E conhece mai ativa Ass family ativa öst mai atriz E conheces mai ativar E conheces mai atriz Cabe et inaugurações Din Via E conheces mai atriz Amém